E eu quero convidar você a uma reflexão. Imagine morar por décadas em uma casa pela qual você pagou e não ter o documento do imóvel. Pois essa situação já é passado para moradores de sete localidades de Teresina que receberam hoje os registros de imóveis. Confira na reportagem. O Parque Mão Santa sediou a realização de sonhos na manhã desta quinta-feira. Títulos de regularização de imóveis entregues e o sorriso de ponta a ponta evidencia a importância do momento. Só hoje em sete vilas da cidade de Teresina, ou seja, imóveis que foram construídos ao longo do tempo em regiões que não estavam regularizadas, estamos entregando aqui hoje mais de 3.500 títulos de propriedade de imóvel urbano aqui na cidade de Teresina. Já tínhamos entregue na abertura do ProUrb cerca de 4.000 ali na região do Jacinto Andrade. E hoje aqui no Parque Mão Santa, em uma dessas vilas, a gente entrega mais de 3.500 desses imóveis. Então todo mês a nossa equipe vai ser capaz de fazer esse trabalho de georreferenciamento, de conversa com as famílias para poder realmente atestar para o Poder Judiciário. E assim o Poder Judiciário decide que são os proprietários reais desses imóveis. A ação faz parte do ProUrb, o Programa de Regularização Fundiária Urbana, lançado este ano com a meta de regularizar 50 mil imóveis até outubro de 2024 em Teresina. Espera que a partir daqui toda essa comunidade se desenvolva ainda mais e a gente consiga melhorar a qualidade de vida de todas as pessoas que moram aqui no Parque Mão Santa e nas outras vilas que também estão em processo de regularização. Ao todo foram entregues 3.437 títulos de imóveis distribuídos na zona norte, leste, sudeste e sul de Teresina. O ProUrb utiliza de equipamentos tecnológicos para os processos de regularização urbana, em um trabalho integrado com o Tribunal de Justiça do Piauí. A maior parte dos moradores vive nos imóveis há décadas, lugar onde também construíram as suas famílias. É o caso da dona Francilene Mendes, que há 28 anos esperava pelo documento que agora tem em mãos. Agora eu tenho um documento do meu terreno, né? A casa agora é minha e antes eu estava querendo regularizar, né? Não tinha condição, né? E agora, tudo certo. Graças a Deus. Vai passar o ano novo mais feliz? Muito feliz, muito feliz. É um presente, né? Natal. Agora eu vou fazer um documento do meu terreno. Agora eu vou fazer um documento do meu terreno.